Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada bem, aqui tá falando o Darkness, eu conheço como Lorde de Yuri Arcade, dono do canal Lorde Darkness E vamos para pequenos updates As lives não vão ser mais feitas no Youtube, já jogando logo de cara, a gente vai estar retirando as lives do Youtube No caso, vai ficar os vídeos ou as lives já feitas em formato de vídeo já prestados aí No entanto, as lives vão ser todas feitas no outro canal que não é no Youtube, mas em outra plataforma cujo link tá na descrição e começa com o Trovão Dito isso, as lives vão ser feitas todas na Trovo.live e lá vai ser feitas nossas lives cotidianas Como eu não estou trabalhando e não tô rendendo muito dinheiro em casa, porque se eu não tô trabalhando não tem dinheiro pra pagar a conta Eu tô tentando me dedicar a fazer lives numa plataforma que possa me possibilitar ganhos E aparentemente a Trovo Live está provendo isso Então eu estou me dedicando ao máximo pra poder fazer conteúdo lá Dito isso, a rotina é simples Terça e quarta... Terça não Segunda e terça, lives de Valkyria Connect vão ser feitas lá No horário do começo da tarde, entre uma hora e meio... entre meio dia e uma hora Vai estar rolando a live de Valkyria Connect na segunda e na terça-feira Quarta-feira vai estar rolando live de The Sims Algo nosso mesmo, tipo o pessoal, eu e a Lady tentando criar o mundozinho e quem quiser participar para cima Porque realmente não tem público para isso Sendo que quinta e sexta-feira vai ser live dedicada para Minecraft A criação de um servidor ou de algo nosso, alguma coisa que fique nesse meio termo Então, dito isso, nossa semana está sendo moldada por base nessa live Então no começo da tarde, entre meio dia e uma hora da tarde Vai estar rolando lives de Valkyria Connect, segunda e terça Quarta-feira de The Sims Quinta e sexta de Minecraft Os jogos podem ser moldados de acordo com a semana Mas vai permanecer isso por enquanto No sábado e no domingo não vai ter live Mas se tiver, pode ser alguma coisa mais de conversa Ver um videozinho Ou algum jogo recomendado por vocês lá Nas lives E nos horários da noite Entre sete e oito horas da noite Até onze horas Vai estar rolando talvez live de LOL, Wild Rift ou Pokémon Unite Dependendo muito do meu humor Meu e o da Lady para o momento Então vai estar rolando lives de tarde E também no final da noite Lembrando que temos cuidado da Laura, né? Então pode ser que seja cancelado as lives da noite Mas o da tarde está quase que garantido Jogos que eu vou trazer Ou talvez eu não traga Mas fica subentendido Bioshock vai estar rolando sim Mas vai ser em horários da noite Em dias específicos E eu vou salientar isso nas lives Porque Bioshock vai voltar Mas só na Trovo E infelizmente em dias específicos Temtem Eu não vou trazer mais em live Meu notebook já não está com tanta potência quanto antes Então eu vou ficar devendo Tentei por um bom tempo Nem me faz jogar solo Está dando E isso está foda Mifor Eu estou jogando Mifor Eu estou me dedicando 24 horas Somente para Mifor Eu nem jogo outro jogo No entanto Mifor É algo pessoal De um projeto Criado por youtubers E eu gostei do projeto Que quis me envolver Então Mifor Eu só vou estar trazendo a guerra E no formato de live Na quarta-feira E eu vou tirar do youtube Talvez Ou talvez Traga para o youtube É opcional Pois o Mifor Não é muito o meu foco E não roda tão bem em live Mas em vídeo roda Como eu estou mostrando No meu lanceiro Então basicamente é isso Um fim de semana A semana toda Programada em lives Um fim de semana Para descanso E aí vem a ideia Que a gente teve Eu e a Leide Do dia 31 A gente fez a gravação Do nosso cotidiano Mostrando o que Que a gente tentou fazer E fizemos uma edição Simples e postamos Mostrando o dia 31 No dia 1 Nesse mesmo dia Dia 3 do 1 Eu fiz um resumo Do dia 1 E do dia 2 Porque eu ainda estou acordado Ainda não dormi E eu vou continuar Acordado até a live Então O resumo Do dia 1 E dia 2 Já está postado E hoje A gente ainda vai tentar Fazer gravação hoje Senão a gente faz O resumo do nosso dia Para poder ter Um diário cotidiano Do que está rolando Na nossa vida Sobre a Laura Sobre a Leide Sobre mim E etc Pois tem gente Que pede para trazer vlog E a gente vai trazer Meio que isso Entre aspas Dito isso Basicamente é esse O update que eu estou trazendo Para o canal As lives vão ser retiradas Se tiver alguma live Importante vai estar sendo Postada ou repostada No canal Para poder ser assistido Os vídeos Ou as lives Geridas na trofa Vão ser retiradas Com o tempo Mas de acordo Que a gente vai ganhando Seguidor A gente vai batendo metas E a gente vai ganhando Umas conquistas E recompensas E eu por consequência Espero isso Mas batendo as metas Na trofa Eu vou estar sendo Monetizado lá Que é o que eu estou esperando Belezura Muito obrigado Basicamente é só isso Valeu Fui E esse é meu lanceiro Bonito Arcaides Aliança NFT 96 Servidor NA 122 Se eu não me engano Em busca do nível 50 Estou forte Estou forte Estou forte Estou forte Eu vou te dar Vou te dar E aí E aí Obrigado.